Vou acertar agora os volumes. Como é que eu vou fazer pra acertar os volumes, rapaziada? Vou clicar aqui, apertar Ctrl Shift, tudo ao mesmo tempo. Aí eu clico aqui de novo e arrasco à esquerda. Eu vou selecionar todos os sinais aqui e aí eu vou descer tudo. Ou simplesmente você pode ir descendo o volume de todos de cada vez. Se eu der play agora, sem som, tá vendo? Por quê? Porque eu vou começar a aumentar eles gradativamente, tá ligado? Importante. E aí aqui, ó, você vai regulando o volume, tá ligado? Vou aumentando aqui aos poucos. Vou botar meu fone. Tá da hora sim. Então vou aumentar agora o violão. Tudo ao mesmo, bem aos poucos, ó. E aí quando você achar que tá bom, mano, você para, tá ligado? Lembrando que Iron Age é uma das partes mais altas da música, tá ligado? Da hora. Aí ficou da hora. Aí ficou da hora. E agora é a claque. Vou abaixar um pouquinho isso aqui, ó. Beleza. E aí E aí E aí E aí E aí